Comece a viver a vida sob um novo ponto de vista. Liberdade Vista da Pedra. O único loteamento 100% legalizado na região da Pedra Azul. Lotes a partir de 300 metros quadrados com vista inigualável, a apenas 10 minutos da Rota do Lagarto. Com infraestrutura de primeiro mundo, ruas largas e muitas árvores. Pronto para receber sua casa, seja para você morar ou apenas aproveitar as delícias das montanhas capixabas. E você ainda pode financiar seu lote junto com a sua casa. Saiba mais em viverliberdade.com.br ou acesse o QR Code.